Esse ano é um ano para a gente que não tem tantas provas importantes, mas onde eu estou focando mais é o Panamericano, que vai ser na Argentina. Depois vem o Campeonato Brasileiro, a Copa Internacional, são provas para a gente importantíssimas, provas que marcam pontos no ranking da UCI. Então esse ano a gente vem com esse grande objetivo de estar andando bem na Copa Internacional, de estar andando bem no Brasileiro. E o meu grande objetivo mesmo vai ser esse Panamericano, que vai ser na Argentina. Então espero fazer bem esse ano e marcar importantes pontos para o Brasil, porque a gente já está pensando nas Olimpíadas do Rio de Janeiro agora. E a hora que chegar perto das Olimpíadas do Rio, o Brasil está bem posicionado no ranking da UCI. Aí galera, assistem os melhores vídeos na Esporte Web.